. Yeah, moncrim. Metei o beat do mais velho. Só para um gajo que expira umas rimas, deixarem o Nodds. Salvagem LDL 8125 Deixa-me instruir a minha mente para destruir a tua A rua não te ensina, a vida é que te ensina a viver na rua E a sua vontade não passa da pura em brua Realidade que se acumula na tua mente e não circula para o outro lado Se estás estagnado, então tenta entender Que só passa para o outro lado, quem se consegue mexer? Sou demasiado acelerado, é do estado alterado Eu estou colocado, se estás baralhado, melhor é retroceder Se não estás a entender, eu explico-te melhor Divi e selvagem, junção de gerações diferentes Com a mesma mensagem da mesma cidade Em quarteira é onde se cria a imagem Composta e proposta a quem quiser entrar na viagem Sem cobrar portagens, passagens com acesso ao conteúdo Basta no fundo aceitarem, não acharem que já viram tudo Não estás a ver ou não queres ver, é que há que saber diferenciar Que eu não quero saber como vais regir, mas já sei que vais ririar Ou será copiar? Copia a própria cópia para poder barilhar Como gostam de piar, agora copia um fininho para nenhum bicar Que interessante, as voltas que a vida dá Até parece que foi num instante a volta que eu fui dar No entanto, até cá chegar, bastante tive caminhar Mas tanto fiz e o quanto quis, fez essa constante mudar E esse ano pensar, não vou alcançar mais ainda Porque enquanto houver vida, a aprendizagem não vinda Bem-vinda, oh bem-vinda Esta tela é o salvagem que a pinta e a tinta Usada é reciclada, tudo que a sua mente sinta De forma sucinta, ele apenas quer que a sua mente sinta Saber extinta e consinta, de onde a mesma provinda Este gajo é doente, boa diz mal que eu não saiba ainda Não estou a brincar, a sério diz mal que não sou a quinta dimensão Se nem na quarta estão, na terceira vivem na usão E na segunda e na primeira só está a caracterização Então aqui a questão é como é que tu te caracterizas Qual a marca da pegada, deixada no chão pisas Como é que conversas fiadas, do nada viram premissas E qual até rato te agarras quando as areias são movidiças Diz-me, o que queres dizer? Ouves o que não queres ouvir? Fiz-me difícil de aparecer, onde é mais que fácil surgir? Mas para não desaparecer a seguir, aí não dá para fingir Para permanecer aqui, não é só bater, há que intervir Querem sentir o que são, sem serem aquilo que sentem Nem saberem quanto são, conseguem por mais que tentem Tentam tanto ter a razão, mas por mais que argumentem Sentem-se no trono e então, aí veremos quando esmentem Motherfuckers LL8125 Savage